Bom dia, família! Bom dia! Vocês são todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta esse vídeo. E a nossa leitura de hoje vai lá no livro de Jó, capítulo 13. Vamos lá, Tássia? Fala, vamos! Eu vi tudo isso com meus próprios olhos, escutei tudo com meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus, vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dEle? Será que vocês vão ficar do lado dEle? Vão defender a causa dEle no tribunal? Por acaso, seria bom que Ele os examinasse. Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, Ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cisa. Não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. Fiquem calados, que eu vou falar. Aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dEle. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dEle. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dEle. Ouça com atenção o que estou dizendo, escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Mas se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal, então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas e assim não me esconderei de Ti. Não me castigues mais e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei. Ou eu falarei primeiro e Tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como uma folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como uma palha seca. Por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos e examinas os rastros que deixo no caminho. Assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Filha amada, Amém! 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 Amém!